Olá, internautas! Estamos iniciando mais uma edição do JMV Notícias, um programa da JMV-TV. Reportagens, informações, entrevistas e muita notícia esportiva com André Pilo Schroeder. Fique agora com o JMV Notícias, que nos finais de semana tem a Revista da Semana da JMV-TV. Os destaques de hoje. Condutor de moto perde a vida em rodovia estadual. Polícia de Indaial cumpre mandado de prisão. Saiba também como atua e o que faz o Ministério Público Estadual. Pão, o principal alimento do homem. Tudo isto aqui no JMV Notícias, que está começando. Saiba agora a previsão do tempo. Para amanhã, quarta-feira, não chove. Sol com algumas nuvens. Temperatura máxima amanhã, 25 graus. Mínima, 11 graus. Para quinta-feira, não chove. Sol com algumas nuvens. Temperatura máxima, quinta-feira, 26 graus. Mínima, 11 graus. Sexta-feira, podem acontecer pancadas de chuva. Temperatura máxima, 26 graus. A mínima, 14 graus. A Polícia Militar de Indaial cumpriu o mandado de prisão procedente da comarca de Lages e recolheu Maia da Silva, condenado naquela comarca do Planalto. Ele estava residindo em Indaial. Maia da Silva foi recolhido ao presídio e aguarda transferência para Lages. Acidente fatal com um condutor de moto, próximo a São João do Itaperiú, atendido pela Polícia Militar Rodoviária. Luir Kun, 38 anos, conduzindo uma moto, colidiu contra um ônibus e veio a óbito, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. O Partido Verde, reunido em São Paulo, decidiu não apoiar nem este, nem aquele candidato, nem Dilma, nem José Serra, para o segundo turno da presidência. Porém, em alguns estados, integrantes do PV estão tomando rumos diferentes, alguns apoiando Dilma, outros apoiando José Serra. O documento, contendo reivindicações dos municípios de Timbó, Rodeio, Benedito Novo, Dr. Pedrinho e Rio dos Cedros, para maiores recursos para a saúde, já foi entregue em Florianópolis à Secretaria da Saúde, revelou o secretário Rogério Tais, da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Timbó. Rogério Tais também adiantou que, juntamente com o prefeito Sérgio dos Santos, de Indaial, está agendando uma audiência com o Comandante-Geral da Polícia Militar, para ampliar o número de policiais militares em Indaial e nos demais municípios da região. Começa na próxima quinta-feira, dia 21, a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno na 32ª Zona de Timbó, urnas de Timbó, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros e também dos demais municípios. Esta atividade, preparação das urnas, é que em Santa Catarina serão apenas dois votos, aqui apenas segundo turno, para a Presidência da República. A eleição será no dia 31 de outubro, o domingo da próxima semana. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina está alertando que uma quadrilha aplica golpes em quem tem precatórios a receber do Estado. Eles ligam oferecendo rapidez na liberação do precatório, mas exigem pagamento de comissão. Tribunal de Justiça alerta que quem receber esta oferta deve procurar as autoridades policiais e judiciais. A situação financeira de arrecadação de vários municípios no Médio Vale do Itajaí continua precária. Ela foi manifestada pelo prefeito Carlos Pegoretti, do município de Rodeio. Por outro lado, os municípios do Médio Vale do Itajaí foram citados pelo Ministério Público para agilizar providências, pelo menos projetos para a instalação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos em seus municípios. Uma moto adaptada da Polícia do Exército se apresentou em Blumenau no desfile de domingo passado, da Outrober, transportando 25 policiais da Polícia do Exército. Eles são record no livro Guinness. Começa na próxima sexta-feira, em Rio do Sul, uma feira de habitação e construção civil. Ela vai estar aberta na sexta-feira, sábado e domingo. Uma boa oportunidade para viajar de avião para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre. No dia 10 de dezembro, começa a operar no aeroporto de navegantes a empresa aérea Webjet. Tanto de navegantes para Porto Alegre como de navegantes para o Rio de Janeiro, as passagens custarão apenas R$ 29,00. No dia 5 de dezembro, ou melhor, de novembro, haverá abertura oficial da Exposição de Orquídeas em Pomerode. Vá se agendando para você ir a Pomerode a partir do dia 5 de novembro e conhecer e apreciar belas flores. Olha, os golpes através do sistema telefônico continuam sendo aplicados. Quando você receber um telefonema a cobrar, dizendo que você ganhou um prêmio, dizendo que sua filha foi sequestrada e oferecendo outras vantagens, desligue imediatamente. É golpe aplicado do interior de presídios, não apenas aqui de Santa Catarina, mas de outros estados. Ligação a cobrar, desligue imediatamente. JMV Notícias, um programa da JMV TV, circulando a edição do Jornal do Médio Vale, desde cedo, para assinantes e para a venda avulsa. No próximo bloco, depois do intervalo, o pão, um dos principais alimentos do homem. Tchau.